Vejo ruas desertas, cidades tão quietas, igrejas fechadas Tem um povo orando, outro chorando por suas famílias Deus já tinha falado, já tinha usado seus filhos pra pregar O mundo agora chora por causa de um vírus solto no ar Não temas, ó bichinho de jacó Não temas, ó filha de anciã Tudo isto é permissão do Criador É tempo do povo se consagrar Mude sua vida e pare de errar Deus ouvirá o nosso clamor e nos ajudará É o pecado que está assolando a terra Muitos ainda estão com o coração na matéria Deus já tinha falado, já tinha usado seus filhos pra pregar O mundo agora chora por causa de um vírus solto no ar Não temas, ó bichinho de jacó Não temas, ó filha de anciã Tudo isto é permissão do Criador É tempo do povo se consagrar É tempo do povo se consagrar Mude sua vida e pare de errar Deus ouvirá o nosso clamor E nos ajudará Não temas, ó bichinho de jacó Não temas, ó bichinho de jacó Não temerás o terror nocturno Mi saeta que duele de dia Mi pestilência que abre em oscuridade Mi mortandade que em meio do dia destruya Caerá no teu lado a mim E destina a tua diestra Mas a ti não chegará Não te sobrevindrá o mar Mi plaga tocará a tua morada Usa seu sangue e lhes mandará Acerca de ti Que te guarde em todos os caminhos Não temas, ó filha de anciã Tudo isto é permissão do Criador É tempo do povo se consagrar Mude sua vida e pare de errar Deus ouvirá o nosso clamor E nos ajudará Amém 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 Amém